Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, trazendo aqui o tutorial da música Me Derramar, do Vine Art. Também tem uma versão que o David Killam canta com eles, é a mesma tonalidade dessa, a mesma arranjo. Essa música aqui está em sol maior, bem tranquila de tocar, e com poucos acordes. Antes da gente partir para o tutorial, não esquece de comentar no vídeo de onde você está assistindo, deixa seu like aí. Lembre que o link para a cifra está na descrição, e o link para você se tornar o meu aluno também está na descrição desse vídeo. Ok? Vamos ao tutorial então. Vai praticamente, a música toda vai girar em torno de quatro acordes, só vai ter uma parte que vai mudar. Sol maior, Ré com Fá sustenido, Mi menor, Dó maior. Por enquanto é isso que a gente precisa saber. Essa música está em um compasso 6 por 8, tá? O que significa isso? Significa que cada acorde vai durar 6 tempos, tá? E aí a gente vai em um ritmo meio valsa, tá? 6 por 8 é mais ou menos isso, mais ou menos uma valsa, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Você vai contar assim, tá? Basicamente é só segurar o acorde, mas dá pra fazer uma variaçãozinha bem pequena no meio, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Fica comigo no tutorial aí que eu vou passar pra vocês já já. Vamos pegar primeiro aqui a parte da música, né? Sol maior. Eis-me aqui. Ré com Fá sostenido. Outra vez. Mi menor diante de ti. Abro Dó o meu coração, tá? Já ia esquecendo da introdução. A introdução é a mesma sequência, tá? É a mesma coisa, ó. Tá? Então, assim, isso é o que ajuda muito, né? Pra facilitar a tocar essa música, tá? E aí, você vai ver que no começo do vídeo eu fiz uma introduçãozinha, né? Não tem na música, tá? Mas eu vou passar pra vocês aqui a melodia, né? Sobre o sol. Então, é. Si, 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 si. Sol, lá, lá, lá. Si, lá. Aí, agora vai ser si de novo, sobre o mi menor, né? Si, 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 si. Si, 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 si. Sol, lá, 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 si, lá. Si, 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 si. Si, 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 si. Dó, 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 dó. Aí, a introdução seria isso, tá? Então, ficava aqui, ó. Eis-me aqui, sol maior. Outra vez, ré com fácil tenido. Diante, mi menor, de ti. Abra o meu coração, dó maior. Meu clamor, sol. Tu escutas, ré com fácil tenido. E fazes cair, mi menor. As barreiras em mim, dó maior. És fiel, senhor, sol. E dizes, ré com fácil tenido. Palavras de amor, mi menor. E esperança, dó, sem fim. Ao sentir, sol, o teu toque, ré com fácil tenido. Por tua, bondade, mi menor. Libertas, meu ser, dó. Agora vem, lá menor. No calor, des, ti, sol com si. Lugar, dó, ré. Eu, vé, iu. Vamos pro mi derramar. Sol maior, mi derramar. Derramar, ré com fácil tenido. Dizer, que te amo. Mi derramar, mi menor. Dizer, ti preciso, dó. Mi derramar, sol maior. Dizer, que sou grato, ré com fácil tenido. Mi derramar, mi menor. Dizer, que és formoso, dó. Aí, quando não for voltar pro mi derramar, vai pra introdução de novo, canta a música de novo, e depois fica só nesse loop. O ritmo é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, depois dá pra enfeitar mais, aí você tem que ser meu aluno aí pra começar a pegar essas ideias, tá? E alunos que estão no módulo iniciante, vocês tem que avançar, tá? A gente pode jogar ideias de blues aqui, né? Tá vendo? Então, aqui eu pego a intenção blues, né? Do exercício de blues aqui, ó. Sobre sol maior, ó. Sobre dó. Tá? E aí eu faço só a metade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você viu? Isso aqui, ó, é um dó com sol, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, algumas ideias, né? Aí a gente vai preenchendo com ideias de blues, porque aqui é um 6 por 8, dá pra fazer um negócio bem legal, tá? Mas aí a gente vai ver isso aqui mais dentro do curso, né, pessoal? Tá bom? Bom, um abraço pra vocês, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá? Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.